E aí, pessoal, tudo bem? Dr. Labinas por aqui. O vídeo de hoje é sobre genética e depressão. O que eu quero falar, na verdade, é mais do que a genética. Eu vou ensinar pra vocês um termo que vocês não conhecem, a epigenética, mas que tem tudo a ver com depressão. Então fica até o final. Pessoal, a gente fala assim, ah, minha tia teve depressão, será que eu posso ter depressão? Meu pai era depressivo, será que eu posso ter depressão? Doutor, minha mãe trata depressão há anos. Eu tenho risco de ter depressão também? Então, a resposta é obviamente que sim. A genética influencia demais, demais na depressão. Mas mais do que a genética, então assim, você tem 17 genes que levam à depressão, certo? Aí você fala, ah, então eu tenho tantos genes que eu posso ter depressão, eu tenho todos esses genes no meu corpo. Ah, então eu vou ter depressão. Às vezes não. Porque mais do que ter o gene, o que mais influencia na depressão é se esse gene da depressão, esses genes, eles são expressados ou não. Eu vou deixar um termo um pouco mais fácil pra vocês entenderem. Quando a gente fala de o gene ser expressado, significa o quê? Vamos pensar nos genes da depressão como um interruptor. Então os genes da depressão estão desligados e eles têm que ficar desligados. E os genes da resiliência são os genes que previnem a depressão, eles têm que estar ligados. Porque eles têm que ter uma coisa que previne a depressão, certo? O que acontece? Por conta do ambiente, eu vou explicar o que é isso. Por conta do ambiente, os genes que eram pra estar desligados, eles ligam. E os que eram pra estar desligados da resiliência, eles desligam. E aí a pessoa começa a ter sintomas de depressão, desenvolve a depressão. Então isso é epigenética, é esse ambiente influenciando essa expressão dos genes. Tá, mas o que você considera então como ambiente, né, Dudu? O que é esse ambiente mudando os meus genes? São traumas na infância, viver sobre violência na infância, abuso físico, abuso sexual, negligência dos seus pais, bullying na escola é um fator conhecido, o uso de algumas drogas, principalmente o uso abusivo de algumas drogas. Se você vive um luto de alguém, de um doente querido, uma pessoa muito amada, ou uma perda, né, de repente até uma perda de um pet, por exemplo, também é um fator que leva à depressão. Se você passa por uma crise financeira, uma crise no casamento, se você passa por um ambiente, você vive um ambiente muito violento, se você vive violência doméstica, por exemplo, são fatores que podem levar à depressão. Então isso é o ambiente. Esses traumas fazem com que a pessoa tenha a expressão errada desses genes e a pessoa leva à depressão. Para inclusive prevenir um novo episódio, você precisa tentar melhorar essas condições de vida. Agora, deixa aqui nos comentários se você sabia dessas informações, se você não sabia, até para eu entender o quanto vocês estão tendo de conhecimento de depressão. E, aliás, se você quiser novos vídeos sobre depressão, pode também deixar aqui nos comentários ou mandar lá no direct do Dr. Guilherme Labinas, que eu faço vídeos para você, tá bom? Bem, essa é a função da epigenética, o que não exclui de você ter que ter os genes. E aí você fala assim, Doutor, eu não tenho nenhum gene da depressão. Eu posso, de fato, ter depressão? Acaba sendo uma pergunta bastante interessante. Mas antes, não esquece já, curte aqui o vídeo, tá bom? Compartilhe ele também com as pessoas que têm depressão, porque pode ajudar muita gente essas informações. Se você não tem nenhum gene da depressão que poderia propiciar, é muito difícil você desenvolver depressão. O que acontece é que os genes da depressão são amplamente frequentes na população. Então, como são muitos genes, às vezes você tem um só. E o fato de você ter um, você poderia ter, desde que o ambiente mudasse essa expressão. Mas quem não tem genética favorável para isso, e aí tem, de repente, genes de muita resiliência, dificilmente, ou é quase impossível, né? É impossível dentro da medicina, mas dificilmente você vai desenvolver um episódio depressivo. Agora, não é costumeiro você pedir exame genético para avaliar a depressão. Um porque é muito caro, outro porque, como é muito frequente, dificilmente você não tem algum tipo de genética para isso, tá ok? É isso. Se você gostou do vídeo, não esquece então de curtir, compartilhar, comentar. E não esqueça, toda segunda e quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Um grande abraço.